Alô pessoal da Rede Hoje e TV Hoje, aquele abraço, estamos chegando com o Esporte Hoje e TV. Vamos falar do Estádio Pedro Alves do Nascimento, do Clube Atlético Patrocinense, enfim, as novidades do esporte em patrocínio. Começando pelo Estádio Pedro Alves do Nascimento. O sistema de iluminação começa a ser implantado dentro de 30 ou 40 dias e estará pronto em meados de novembro, é o que diz o engenheiro responsável pelo setor. O sistema de iluminação do Estádio Pedro Alves do Nascimento deve ser entregue em novembro deste ano, segundo o engenheiro Crézio, responsável pelo projeto, que visitou na tarde desta quarta-feira o Estádio do Horto em patrocínio, acompanhado de técnicos da CEMIG. Olha, é a iluminação de primeiro mundo, né? Nós vamos fazer uma iluminação aqui que vai atender filmagens e HD, vai poder ser transmitida ao vivo nas redes de TV do Brasil e para todo mundo acompanhar os jogos noturnos. Serão compostas de quatro torres, torres metálicas, com 25 refletores de 1.500 watts cada, que vai dar uma uniformidade da iluminação com 500 lumens de ponta a ponta no campo. A última iluminação que nós fizemos agora foi no Tricordiando, quando ele passou para a Série A, e a iluminação lá ficou fantástica, o mesmo projeto, a mesma qualidade que nós vamos estar aplicando aqui também. Estamos, inclusive, com o pessoal da CEMIG aqui, para ver a questão da disponibilidade da rede, e dentro de 30, 40 dias já inicia o serviço, que com certeza ficará pronto até meados de novembro. Nós vamos trazer o pessoal especializado para começar a instalar, já começa a fazer as redes subterrâneas, instalação das torres, transformadores e tudo mais. Pois é, e as reformas do Gigante do Horto, o Estádio Pedro Alves de Nascimento, estão em plena atividade, em pleno andamento. As reformas do estádio seguem no cronograma. As emissoras de rádio e TV da cidade foram convidadas para apontar as necessidades das reformas das cabines. Bom, e o Atlético Patrocinense já está movimentando para a contratação do time que vai disputar o Campeonato Mineiro da Elite em 2018. Os jogadores já estão sendo contratados, alguns remanescentes do Campeonato Mineiro do Módulo 2 pelo Atlético Patrocinense este ano, e já estão garantidos no time de 2018. O treinador também deve ser o mesmo, o Rogério Henrique, que já esteve na cidade, conversou com a diretoria, e já está fazendo tratativas. Outros jogadores de outras equipes também estão sendo contactados, e a conversação continua. Com relação ao time, o Atlético Patrocinense continua as negociações com vários jogadores de várias equipes. Os principais são jogadores que estiveram disputando o Módulo 2 pelo Patrocinense este ano e de outros clubes. O treinador deve ser o Rogério Henrique, que dirigiu nos últimos dois anos o Patrocinense, e está atualmente disputando a terceira divisão de Goiás com a esportiva catalana. Então é isso, um grande abraço a você, sempre ligado aqui nos canais da Rede Hoje e TV Hoje, e até o nosso próximo encontro.